Vamos falar agora sobre torcidas organizadas, sobre o campeonato sergipano que fora de campo infelizmente integrantes, alguns integrantes voltaram a se agredir. Vem pra cá, 12 horas 10 minutos. Ontem nós mostramos aqui que um jovem foi ferido. Vamos saber atualizar a situação dele, o estado de saúde dele com Samara Fagundes. Você tem informação Samara? Isso mesmo, Ricardo. O jovem passou por cirurgia, continua internado no hospital de urgência de Sergipe, mas sem previsão de alta. Hoje ele fez o primeiro curativo após o procedimento cirúrgico, ele que teve afundamento do crânio por conta de uma pedrada. Então quebrou mesmo o crânio, teve que ser feita a retirada de pedaços. Foi um pouco delicado, mas está consciente e fez então esse primeiro curativo na manhã de hoje. Nós conversamos com a mãe do garoto de 15 anos, que foi vítima aí dessa violência, no último final de semana. Ricardo? Obrigado, Samara Fagundes. Nós estamos acompanhando esse caso. Obrigado, Samara, por atualizar essa informação. Ele teve afundamento no crânio, né? Passou já por uma cirurgia, está bem, segundo informações da família, a gente está acompanhando esse caso. E não somente com a família, não somente com relação ao estado de saúde dele, mas também com as autoridades. Você acompanhou ontem, nós entrevistamos o comando da Polícia Militar, entrevistamos também o presidente da Federação de Futebol, Sergipano de Futebol. E hoje nós procuramos o Ministério Público Estadual para saber o que o Ministério Público já fez e o que está fazendo e o que fará com relação a isso. Sabe por quê? Porque a gente, quando a gente fala aqui, torcidas organizadas, o Ministério Público e a Polícia geralmente diz assim, esses torcedores, essas torcidas organizadas precisam ser acompanhadas. E alguns até precisam ser banidas do futebol. Mas alguns torcedores dizem, não, nós fazemos parte das torcidas organizadas, mas gostamos de ir para o campo, levar nossas famílias, nossos filhos. Então tem que fazer essa separação. A gente foi atrás do Ministério Público, veja o que disse o promotor do caso. Nós entendemos que o planejamento de segurança para os eventos de futebol, especialmente quando estão envolvidos os dois grandes clubes da nossa capital, que são o Sergipe Confiança, ele tem que ser mais intenso e ele tem que atender ou atingir uma área geográfica maior. A nossa capital e alguns municípios da Grande Aracaju, esses municípios estão delimitados em razão de comandos, posso dizer assim, quando me referir a integrantes de determinada torcida ou facção, quando se for fazer o fracionamento, se analisar o fracionamento dessas torcidas por bairros, em diversos locais de Aracaju, de Nossa Senhora do Socorro, de São Cristóvão. E é necessário, sim, que haja uma amplitude de atuação da segurança pública, uma preocupação maior no planejamento de segurança para que episódios como esse não aconteçam. O Estatuto do Torcedor prevê que essas pessoas podem não ter acesso aos estádios de futebol. Essa é uma das possibilidades. Então, uma série de medidas podem ser adotadas em relação à conduta desses torcedores, que, lamentavelmente, não deve figurar entre as pessoas de bem que compareçam ou que estão a comparecer a estados de futebol em nosso estado. Obrigado aí a participação do promotor De Janeiro Jonas, ele que acompanha o caso de torcidas organizadas já há muito tempo.